Olha pessoal, quero convidar todo mundo a participar dessa plataforma, o Brasil que o povo quer, porque a gente já fez esse país crescer. Eu lembro daquela crise de 2008, uma crise de natureza recessiva. O Lula fez o oposto do que o Temer está fazendo. Ao invés de ajuste fiscal, ele fez política fiscal anticíclica, aumentou o gasto social em 10%. É o que ele sempre fala, colocar dinheiro nas mãos dos pobres para fazer a economia crescer. Esse Brasil tem potencial, tem um povo trabalhador e tem tudo para voltar a crescer novamente. Participe com a gente dessa plataforma.